PRVC é um modo melhor e evita mais morbidade e assincronia? Não. O modo VC Plus, PRVC, ele não reduz as assincronias. Ele é só um modo que você consegue garantir o volume e ventilando a pressão. Poderia ser VCV? Poderia ser VCV. Poderia ser PCV? Poderia ser PCV. Nesse protocolo, a gente ajustou em VC Plus, porque a gente deixava limitada a pressão, garantindo o volume e ventilando a pressão. Então, era isso que a gente colocava nesse paciente. Mas não reduz a morbidade nem reduz a assincronia. Não tem diferença entre os modos. No momento, ainda não tem estudos que demonstram diferença. Então, por isso que não deve ser rígido. Você vai adaptar ao caso concreto.